oi gente tudo bem com vocês hoje o dia tá tipo fodasco não podia começar melhor o ano olá e aí galera adeboas vocês sabiam que saiu de novo no canal para dois rochas ontem que eu recebi uma notificação aqui e eu acho que saiu entendeu então arrasta ela pra cima se você ainda não assistiu se inscreve no canal se você ainda não for inscrito por favor eu vou gravar vídeo pro meu canal hoje só que eu não sei o que gravar então se você quiser me dar uma ajudinha comenta na minha última foto Gustavo grava isso vai ser muito legal ou se tu só quiser comentar Gustavo tu é um merda meu irmão tu é um merda e tu pode também mas manda um coraçãozinho pra não ficar tão ofendido gente arrasta pra cima pra vocês assistirem esse vídeo por favor oi 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 Vou dar um rolê Um pequeno rolê Oi Oi, jovem Oi O que você não me dá bola Dá oi, Rô Oi, gente Oi, gente, tudo bom? Tava ótimo, eu Olha o ar, olha o mar Que saudade de vocês Vou acordar todo mundo com torta na cara, hein Oi, gente, bom dia Vamos fazer umas risinhas aqui nesse lugar Oi, tudo bom? Matheusinho vai fazer minhas fotos, né, Matheus? Matheus, deixa eu te dar Me deixa bonito, tá? E é isso, me acompanhe no meu dia Porque vai ser muito legal Eu vou tentar filmar o máximo que eu consigo É que eu não sei se nos lugares que eu vou vai ter internet Ai Morre não Eu tô falando que eu preciso de uma bela Uma bela tem que aparecer aqui, ó Que eu vou lá no meio Só pra ela falar assim Eu sei o que você é E eu vou sair correndo pra ela Eu vim fazer umas fotos pra uma marca internacional Chama E aqui meus parceiros maravilhosos Que vieram me ajudar Nessa grande jornada que vai ser hoje E vai ficar lindo Logo mais eu mostro tudo pra vocês E posto Vocês vão gostar Meu olho tava sujo, ninguém avisa Valeu, isso é muito legal Eu tô de sacanagem Gente, eu estou sem serviço Me desculpem Por não estar gravando muito Mas eu tô sem sinal Eu estou indo pra uma cidade agora Pra ir na cachoeira Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver É agora que eu caio Esse é meu momento Esse é meu momento De cair agora Caraca, olha isso Que maravilhoso Agora eu estou de regada De sunguinha A água tá muito de lado Eu não tô tendo coragem Pra me jogar aqui Mano Tá muito alto já Não quero mais Foi muito legal É muito divertido E essas fotos vão ficar incríveis Eu vou postar pra vocês Mais ou menos do dia Posso falar o Gizma? Posso falar os dias? Fala perto do dia 15 Perto do dia 15 Aí vocês olhem Vai ficar muito legal Eu estou me sentindo muito Chapeuzinho vermelho hoje Cara Mas o que a gente não faz Por um bom trabalho? Olha esse lugar Valeu a pena E é isso E é isso Bom final de semana pra vocês Aproveitem muito Eu sei que hoje é sábado Não durmam tarde Não... Fiquem bêbados E é isso Beijo Que delícia Que delícia Matheus Quando o fogo tá caindo Eu consegui Cada gente acha que a gente conseguiu E acabou Não é cada mim Nunca Eu achei que fosse aqui Mas não é Não é aqui E a gente ainda tem que andar mais Ah, é aquela lá Acabou o rolê por aqui É... Estamos indo para cá Tudo bom? Mano Como é que eu subo isso aqui? Eu vou cair A gente já se joga ali e tal Eu tô com medo Eu não quero mais A água tá congelando Fizemos uma pausinha Para o lanche Estou com saudades aqui Faltou os meus parceiros O Túlio e a Marianinha Túlio e Mariana Um beijo pra vocês Desta vez eu trabalho ali sozinho, hein Próxima vez eu quero vocês Mariana, volta logo Olha onde a gente conseguiu colocar O menino Gustavo Pra fazer foto Estão me preparando para rir um pouco Um, dois, três, já Um, dois, três, já Oh, dois, três, já Ah, 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 ah Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto